Fala Família, aqui tá falando do Charles Oliveira, Charles Dubron. Esse cara tem um resumé de um dos maiores resumés da história da UFC. Ele é um vampiro. Ele é uma habilidade de sold-skill. Oh meu Deus! Veio nesse time gigante que eu sempre falo de estourar essa bolha do MMA. Inclusive eu venho fazendo isso. Isso poderia ser uma banana absoluta. Então você pode acompanhar tudo isso. E ter muitos conteúdos exclusivos lá no meu Unifans. Treino, família, viagem, tudo aquilo que a gente vem fazendo. No mundo do MMA e fora do mundo do MMA. Vem com a gente.